Cansado de tanto Tão depressa então me deparei com a realidade Vi que ela existe para todos, menos para mim Os amores que tive na vida todos me deixaram Juramentos e mais juramentos fizeram em vão Somente as tristes lembranças comigo ficaram E dos beijos fingidos agora só recordação Caminhos de rumos incertos sozinho eu sigo Não tem esperança de nada pra levar comigo O dia é meu companheiro clareia o caminho No colo da noite adormeço chorando sozinho Os amores que tive na vida todos me deixaram Juramentos e mais juramentos fizeram em vão Somente as tristes lembranças comigo ficaram E dos beijos fingidos agora só recordação Caminhos de rumos incertos sozinho eu sigo Não tem esperança de nada pra levar comigo O dia é meu companheiro clareia o caminho No colo da noite adormeço chorando sozinho Não tem esperança de nada pra levar comigo Caso de rumos incertos sozinho eu sigo